O 25 de novembro já não é isso, percebe? O 25 de novembro já é um acerto de conta, já é outra coisa. É uma data que consolida ao 25 de abril, mas não é uma data portadora de futuro. Portador de futuro tudo em aberto é o 25 de abril. E é por isso que a minha vida lhe deve tudo. Helena Rosetta É arquiteta, é cidadã, é lisboeta, reformada de cargos políticos, mas não de causas, isto nas suas palavras. E a diferença em relação a outras datas é que é uma data que é portadora de futuro, está em aberto. Nós não sabemos o que vai acontecer a seguir. E esses momentos são rares na vida dos povos. Normalmente há conflitos, sabe-se quem é que vai ganhar, quem não vai. Mas ali era muito mais do que isso, era mesmo uma transformação radical. Se calhar foi a entrada de Portugal no século XX, foi no dia 25 de abril. Porque antes de Luísa e Garilo nós estávamos a viver noutros tempos. Estávamos a viver no antes da segunda guerra. O século XX português começa em 74. Talvez comece em 74. Com 74 anos atrás. Talvez com 74 anos atrás. Talvez comecem só em 74. Foi deputada, foi presidente de Câmara de Cascais, militou no PSD e no PS. Fundou o Movimento Cidadãos. Hoje é coordenadora do programa Bairros Saudáveis. Mas antes, a sua vida, não é fácil resumir em poucas linhas a sua biografia. Eu lembro-me que nesse dia me caiu o coração aos pés. A mim e a todos nós, porque a gente abre a televisão e aparece uma imagem com oito senhores carrancudos, alguns deles até já com uma certa idade, televisão preto e branco, tudo muito escuro e com uma coisa lúgubre. E que nós que estávamos numa situação enorme, aquilo foi um susto. Mas que é isto? Que é esta gente? Onde é que isto vem? A minha liberdade fica de vê-la a uma senhora chamada Catarina, que tomava conta das minhas filhas, que era além de Jânia, que era uma mulher extraordinária, que aliás tem uma saída linda, lá está uma daquelas coisas mesmo do coração do povo. Quando eu venho para casa, no dia 11 de março, a Assembleia do MFA, nessa noite, decide nacionalizar a banca, e eu lembro-me de chegar a casa muito tarde, e ela estava acordada à minha espera, e eu perguntei, então a senhora Catarina ouviu a rádio? Eu ouvi sim, menina. Então o que é a caixa das nacionalizações? Resposta sábia. Oh menina, eu não sei o que isso é, mas feita às três da manhã não deve ser coisa boa. As cheias de Lisboa, em 67, mudaram-lhe a vida, também segundo a própria, mas Helena Roseto I, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com os ouvintes da Rádio Pública. O que queremos saber agora é como é que foi o seu 25 de Abril, antes, durante, depois? Foi uma festa, basicamente foi uma festa. Isto é bom. Começou por ser uma grande emoção e depois uma festa. Eu sabia que havia movimentações, eu estava a trabalhar no ateliê do Luís Jorge Bruno Soares, que tinha um irmão na Marinha, nos fuzileiros, portanto nós sabíamos, e sobretudo depois do 16 de Março, sabíamos que havia coisas a mexer. Não tinha informação detalhada, como é óbvio. Nem estava organizada politicamente. Eu tinha sido presa um ano antes. Pois, em 73, não é? Mas eu não pertencia a nenhum partido. Mas isso por causa da arquitetura? Não, eu fui presa por razões políticas. Mas em movimentações de arquitetos? Ainda hoje estou para saber. Eu fui presa com o mandato de captura, mas isto não foi antes, não é? Sim, claro. O mandato de captura é passado em nome de Lenixa, que era o pedir nome que me davam em família e os meus amigos. Portanto, ou foi uma agenda, não sei. Não sei, apanharam-me e tenho lá o mandato, tenho uma certa piada com este nome. Mas o que apanharam? Eu estava a fazer o quê? Em casa, às sete da manhã, eu costumo. Bateram à porta, fazer buscas, não sei o quê, eu costumo. Mas enfim, isso é um outro episódio. Se é o 25 de Abril, vamos a isso. Eu estava a trabalhar no ateliê do Lígeo Jorge Bruno Soares. O Lígeo Jorge Bruno Soares tinha um irmão nas Forças Armadas, que tinha informações do que é que se passava. Entretanto, às três da manhã, ele telefona-me e diz-me, vai imediatamente ouvir a rádio. Eu fui ouvir a rádio. Ficámos numa situação enorme. Não percebíamos bem o que é que era. Naquelas primeiras horas, ninguém sabia bem o que é que era. Só havia aqui a voz do Joaquim Furtado, não é? Aqui posto comando o Movimento das Forças Armadas. Fiquem todos em casa, mas ninguém queria ficar em casa. A gente queria saber o que é que se estava a passar. Nas primeiras horas, a dúvida era de que lado é que era o golpe. Porque havia receio que houvesse um golpe de Caúlza. Havia muitas pressões. Havia esse receio. Portanto, tivemos naquela dúvida. O tivemos é quem? É a Helena Roseta mais quem? Eu fui para a casa deles logo a seguir. Nós éramos vizinhos. Os arquitetos, sim. Morámos ali ao pé da Infante Santa, éramos vizinhos e eu fui lá para a casa dele. O meu marido ficou com as crianças e eu fui para a casa do Lisboa, para irmos acompanhando a informação que houvesse. A Helena tinha 27 anos e já tinha... Três filhas. Três filhas. Porque isto agora é uma à parte. Na minha geração, casava-se muito cedo porque os rapazes eram mobilizados para a guerra e quando estavam casados não eram colocados nos piores sítios. Enfim, isso o meu marido acabou por não ser mobilizado, teve um acidente, mas isso também é uma à parte. Certo. O que interessa agora é o dia 25 de Abril. Não sei já a que horas é que fui para a rua. Sei que estivemos na maior situação, ouvir a rádio o tempo todo, ouvir a rádio. Na televisão já não sei se estava a dar alguma coisa ou se dava apenas as marchas militares. Taran, taran, tatan, taran, tatan, tatan, tatan. Isto o dia e noite, o tempo todo. Resolvemos ir para o Carmo, quando nos apercebemos, não sei como, provavelmente pela rádio, que as tropas estavam no Carmo, fomos para o Carmo. E aí sim, estive no ar do Carmo, mas quando acho que já estava cheio. Já estava o Sousa Tavares em cima de uma árvore, já estava aquilo completamente a abarrotar. E estivemos lá um bom pedaço, a tentar perceber o que é que estava a passar. Há um episódio que me é contado pelo Adriano Jordão, pianista, que nessa altura, ele estava na tropa e nessa altura estava da Oficial de Dia. E ele conta, não sei se é uma blague ou se é verdade, mas é extraordinária. Começam a aparecer jornalistas no ar do Carmo, jornalistas estrangeiros, com aqueles gravadores que pareciam umas, não sei, umas coisas enormes, uns tijolos. Os nagras, de bobinos, gravadores de bobinos. E começam a tentar entrevistar os soldados que estão deitados no chão com as G3 apontadas para o quartel do Carmo. Conta ele que um desses jornalistas começa a fazer perguntas a um soldado. Eu presumo que ele era alentejano, dito que os soldados, já vai ver porquê. Ele vai respondendo, um bocado incomodado, até que a certa altura vira-se para o jornalista e diz-lhe esta coisa extraordinária. Porra, que também já nem nos deixam fazer uma revolução em paz. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Não sei se isto aconteceu assim ou se foi inventado, mas pode ter acontecido assim. E isto não existe em mais parte nenhuma do mundo. Fazer uma revolução em paz, isso é uma coisa que não é possível. Quer dizer, não me incomodem, estou numa revolução. Espera lá um bocadinho. Acho isto absolutamente extraordinário. Eu li uma data de horas, depois a uma certa altura o pessoal foi para António Mário Cardoso. Quando lá cheguei também já tinha havido o incidente e os tiros. Portanto, aquilo estava a ficar cada vez mais tenso. Acabámos por ir para casa já não sei a que horas. Só sei porque havia o anúncio que haveria uma conferência de imprensa e ia apresentar na televisão. Não era uma conferência de imprensa, era uma comunicação ao país da Junta de Salvação Nacional. E eu lembro-me que nesse dia me caiu o coração aos pés. A mim e a todos nós, porque a gente abre a televisão e aparece uma imagem com oito senhores carrancudos, alguns deles até já com uma certa idade, televisão preto e branco, tudo muito escuro, e com uma coisa lúgubre, e que nós que estávamos numa situação enorme, aquilo foi um susto. Mas que é isto? Que é esta gente? Onde é que isto vem? Conhecemos o Spina, o livro do Portugal e o futuro e tudo mais. Mas não conhecemos os outros. Não conhecemos os outros. Sim. E sobretudo, a cara deles, naturalmente, já não dormiam há mais de não sei quantas horas. Portanto, também há essas circunstâncias. E não foram maquiados, certamente. Toda a gente estava sem dormir e, portanto, o aspecto era pior. As olheiras eram maiores, a cara era mais carregada, mais pesada. Sim, mas o ar era pesado. Muito pesado, muito pesado. Não era um ar feliz. Muito pesado. E militares, não é? Todos. Exatamente. Mais tarde, o meu amigo Augusto Cid, que era também um bom fotógrafo. O cartunista Augusto Cid, que também gostava muito de fotografar. A primeira coisa que ele fez, quando ouviu na rádio que estava a acontecer qualquer coisa, um golpe, o que fosse, pega na máquina fotográfica e vai passear pela cidade. E contou-me a mim, esta também é extraordinária. Passa pelo Quartel da Graça e pergunta lá ao sentinela, vocês de que lado estão? E o soldado responde, por enquanto, do lado de dentro. E, portanto, isto mostra-lhe um bocado esta mistura de, simultaneamente, o português tal como ele é, no meio de uma coisa que está tudo a mudar. Eu acho isso extraordinário, porque, de facto, foi assim. Quer dizer, havia medo, havia tensão, havia alegria, havia entusiasmo, mas também havia muita ingenuidade. Quer dizer, ninguém se lembrou de ir protegido, sabe-se lá como, para o meio daquela confissão. As pessoas foram para a rua, ponto. Foram para a rua viver aquele momento. Portanto, Helena Roseta, passa esses momentos acompanhada pelos seus colegas arquitetos, digamos assim? Sim, e depois, recorde-me que nessa primeira noite, ou no dia seguinte, já não sei, uns dias depois, deve ter sido no 1º de maio. Deve ter sido no 1º de maio. Ah, pronto, era aí que eu também queria chegar. Antes disso, ainda há mais episódios. Então, e quanto? Há a saída dos preços políticos. É 26, não é? Aí fomos todos, o grupo do ateliê e mais amigos, fomos todos para Caxias. E estivemos lá uma data de horas, até sair, não sair. Portanto, dar um grande abraço ao meu amigo Teutónio Pereira, que era também o meu patrão. A gente passava a vida a fazer abaixo de assassinatos, a recolher assinaturas para o Teutónio Pereira, porque ele, ainda bem, não ia para a cadeia. Pois. Isso também vivi, fiquei com uma noção errada do tempo, já não sei se foi 26, se foi 27. Tenho de passar a vida, era consultar na internet qual foi exatamente a hora que eles saíram. Tudo isto foram longas horas, tudo se passava em longas horas e a gente não arredava a pé. E não dormiam também. E não dormíamos. E também não se comia, eu lembro-me, nem sequer fui comer a casa. Havia uma senhora de idade que tomava conta das minhas filhas, eu dei instruções para tomar conta delas, e o meu marido também ficou em casa com elas e eu andei por fora, durante três ou quatro vias, que não demos propriamente grande acordo. É interessante já ser a Ilena a andar por fora e sua marida em casa cuidar das minhas filhas. Eu é que tinha, digamos, mais proximidade com a oposição, tinha estado presa, portanto tinha contactos, etc. O ateliê do Teutónio era claramente um ateliê da resistência, portanto era normal que eu tivesse mais informação e tinha um grupo que me enquadrava, coisa que o Pedro naquela altura não teria. Suponho que é no 1º de Maio que se passa uma coisa muito engraçada na minha casa, suponho que foi no 1º de Maio, porque estou-me a lembrar disto por razões climatéricas, porque o 1º de Maio foi um dia de calor absolutamente estrondoso. Já havia alterações climáticas naquela altura. Mas aquele dia foi um dia absolutamente estrondoso. O 25 de Maio tinha sido um tempo diferente, como está agora, este tempo incerto das primaveras de Lisboa, estrondoso. Vai tudo para a rua, são conhecidas as imagens. As minhas filhas andavam na escola infantil e usavam umas botas ortopédicas, as duas mais velhas que a outra era. Havia muito esse costume naquela altura. E era as meninas com as botas ortopédicas que elas odiavam. Claro. Tinham 3 anos, 4 anos, a mais pequenina era bebê. Por causa do pé chato. Pronto, exatamente. Lembra-me de ter ido passado por casa e não sei o quê, e a senhora Catarina perguntar, as meninas estão a perguntar se podem tirar as botas. E eu responder esta coisa extraordinária. Ó, mulher, pode, ponho-lhes sandálias que isto é a liberdade. Isto está a ver, isto mostra bem como é que, instintivamente, as nossas vidas mudaram. Eu nem sequer tinha raciocinado nada disto. Isto é instantâneo, é intuitivo. Porquê que as crianças vão andar de botas, coitadinhas? Coitadinhas. Coitadinhas. Ponha-lhe lá as sandálias. E não me esqueço deste detalhe, porque ele é muito significativo. Como é que a nossa vida mudou, mas mudou radicalmente, em tão pouco tempo. A este nível, de que é que eu calço às crianças. Desses dias a seguir, o PSD, o PPD, faz-se logo rapidamente? Eu não entrei, nem pouco mais ou menos, o Pedro sim, o Pedro acompanhava muito o Sacaneiro, também, sobretudo as coisas que ele escrevia no Expresso. Eu, nessa altura, tinha três filhas pequenas, portanto, não tinha propriamente acompanhado assim, por menor. Só tirou ali uma folga para o 25 de Abril, para viver o 25 de Abril inteiro. E, portanto, efetivamente, havia essa circunstância. E, quando se lançou o PPD, o Pedro vai logo entrar em contato, apoiar o Sacaneiro, não sei o quê. Eu fiquei um bocado na reserva, porque, para mim, o PPD não era bem o que eu queria. Os meus amigos estavam todos no MES. Ah. E, portanto... E, porquê é que não foi para o MES? Ainda andei por lá. Os seus amigos eram quem? Jorge Sampaio, Vitório Vingoróvios? Não, eu, nessa altura, não tinha contatos com o Jorge Sampaio. Este grupo de arquitetos era, sobretudo, o Lijos Bruno Soares. E era gente que tinha estado comigo na Ação Católica, na GEC, sobretudo, que estava no MES também. Na GEC ou na JUC? Eu estive na GEC, trabalhei com a JUC, trabalhei com a JUC, o que eu escrevi, na altura das seis, foi com a JUC, mas eu fui dirigente da GEC. E, mesmo nessa altura, na GEC, colegas meus eram presos, portanto, a GEC era, talvez, mais solta do que a JUC. Sim, eram mais novos também, a JUC eram os universitários, a GEC eram os estudantes. Estavam muito metidos no todo o esquema das pro-associações, que eram completamente proibidas, e todo esse envolvimento eu acompanhei. Ainda fui a uma ou duas reuniões do MES, mas depois achei que era muito verbal, faziam muitas análises críticas e não propunham coisas concretas para a ação. E eu estava com uma total impaciência, eu e a minha geração toda, com uma total impaciência, o que é que isto vai dar, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente se pode envolver. Aliás, foi sempre assim que se posicionou na vida política, desde que eu me lembro de a ver. Vamos lá tentar ser úteis. Tinha consciência que a nossa geração, havia uma parte a que eu pertencia, que tinha estudos superiores, portanto, éramos uns privilegiados. Tínhamos a obrigação de contribuir. Nessa altura, a porcentagem de estudantes universitários com estudos superiores era de 5%. Era uma coisa mínima. Depois acompanhei também as primeiras movimentações do Partido Socialista, mas eu achava que o Partido Socialista estava muito fora de Portugal. Quer dizer, os principais líderes do Partido não conheciam o país. E eu que vinha da arquitetura, do planeamento, dos estudos regionais, dos planos de fomento daquela coisa toda. Do território, não é? De conhecê-los. Pois, o Salgueiro, aquela gente toda, o grupo todo do gabinete da área de Sines. Os anos finais do queitanismo são anos em que há muito desenvolvimento de pensamento estratégico para Portugal. Havia pensamento e tinha havido muita organização via a Associação dos Arquitetos, com a grande liderança do Caio do Amaral, por um lado, do Teutónio, enquanto não estava preso, mas sobretudo do Nuno Portas em termos de conteúdos. O Nuno Portas estava no Laboratório de Engenharia Civil. Ele vai do Laboratório de Engenharia Civil diretamente para o Governo. É chamado para o Governo, para o Primeiro Governo, logo como Secretário de Estado de Habitação, levando com ele para Ministro, o Manuel Rocha, que era o Diretor do Laboratório. E, portanto, havia ali uma complicidade grande. Porquê é que isto é importante? Porque, em 1969, ele tinha organizado, com apoio do laboratório e, portanto, entre arquitetos e engenheiros, uma coisa que me marcou muitíssimo, que foi uma coisa chamada Colóquio sobre a Política da Habitação. E esse Colóquio tem as teses todas que depois vêm a dar origem às primeiras medidas da política da habitação. E é por isso que, quando o Nuno Portas chega ao Governo, passado dois meses, já está a fazer um programa chamado Serviço de Apoio Ambulatório Local, o SAL. É o SAL. O SAL, que teve imenso impacto e que tem um papel importantíssimo no PREC, porque o SAL baseava-se em comissões de moradores. No PREC, a luta foi essa. Foi precisamente entre os que criam uma democracia parlamentar europeísta e os que criam uma democracia baseada nas comissões de moradores e de trabalhadores. Esse foi o grande confronto. E ganhou a democracia parlamentar. E o PS, aliás, desvalorizava um bocado, nessa altura, o papel das comissões de moradores. Eu não, porque eu já tinha estado nas comissões de moradores antes do 25 de Abril. Mas nessa altura, já depois do 25 de Abril, a Helena Roseta aí, quando é que... Eu entro para o PSD primeiro para colaborar com o Gabinete de Estudos. Eu não era militante, mas para colaborar. Minha lá várias pessoas amigas, estava o Alfredo Sousa, que dirigia aquilo. Cormista, não é? Sim, que era uma cabeça, uma grande cabeça. Estava o Marcelo Rebelo Sousa, estava o meu marido, estava o Ângelo Correia, estava o Furtado Fernandes, que era um especialista lá das áreas laborais. Estava o Mário Pinto. Isso é tudo mais ou menos a mesma geração. Mário Pinto, entre a minha geração, um bocadinho mais velhos que eu e a minha geração. Mas, portanto, apanhou-se ali um grupo... Mário Pinto foi deputado constituinte, teve um papel importante na Constituição. Aliás, como a Helena Roseta também foi. Pois, mas eu tive só, foi só um artigo. E eles trabalharam mais no texto constitucional do que eu. E, portanto, isto para lhe dizer que acabei por ir trabalhar para o Gabinete de Estudos, preparar os primeiros documentos sobre habitação, mas mais do que isso, fazer sessões de crescimento. E é aí que eu entro para o PPD, porque passámos o verão todo a correr o país. Passámos, quando diz passámos... Passámos, o Gabinete de Estudos é que era chamado... Era a Helena Roseta... E era o Pedro, e era o Furtado, e era o Ângelo, e era o Alfreda Sousa. Quer dizer, este grupinho... Andou pelo país... Andávamos pelo país... Num carro... Perdíamos, não havia autostradas... Não havia GPS... Não, ouça, nem quero saber, são aventuras. Quero saber, quero, quero. São aventuras, mas foram grandes aventuras, mas foi ao mesmo tempo onde eu pude perceber a importância de ajudar a construir partidos políticos. O país era aquele que vinha? Era um país que estava muitíssimo esperançoso, mas as perguntas que eles faziam nada tinham a ver com o que a gente andava a dizer. Então... Eu posso lhe contar uma coisa que se passou em Buliqueima. Ora, é um sítio... Terra do Cadá-Cosiva. Primeira vez que acontecia qualquer coisa naquela terra. Ele era posto de Buliqueima na altura, ainda não era fonte. Havia uma grande penetração no Algarve de partidos, muito mais à esquerda do que na altura o PPD. O PPD era considerado por esses partidos todos. A Luar tinha muita força no Algarve. Tinha muita força no Algarve. O PPD tinha pouca. Aliás, estávamos a tentar construir o partido. O PPD na altura não era tão à direita quanto é hoje, do ponto de vista programático. O primeiro congresso, em dezembro de 74, é onde se criou o programa. Eu ainda não tinha entrado como filiada. Só entrei depois desse primeiro congresso. Desdei-me de 74. O primeiro congresso tem gente muito à esquerda. O PPD, no primeiro programa que foi aprovado no primeiro congresso, era a favor da interrupção voluntária da gravidez. Na sequência de uma grande intervenção feita pela Leonor Beleza, que estava a trabalhar na comissão, na altura chamada da condição feminina. Exatamente. E que levou isso para o PPD. E foi muito polémico, mas passou. Passou. E hoje em dia, quando a gente ouve pessoas daquela área dizer o que dizem sobre... Nem conseguem dizer interrupção voluntária. Tem que dizer interrupção da gravidez porque acham que voluntária não é legítimo. Portanto, as coisas mudam muito e as pessoas mudam muito e os partidos também. Mas nessa altura há uma grande discussão sobre a diferença entre a socialdemocracia e o socialismo no Congresso. Isto mostrado com a discussão sobre cogestão e autogestão. E o Sá Carneiro dá a fórmula. Em plena discussão de Congresso, porque havia uns que eram mais radicais, e o Sá Carneiro diz esta frase, nunca mais me esqueci. A cogestão está para a autogestão como a socialdemocracia está para o socialismo. E a partir daí gera-se o slogan, uma só via socialdemocracia, que era a via que nós queríamos para o socialismo. Mas estávamos sempre a dizer que era uma via para o socialismo. Portanto, que é o que fica depois no preâmbulo da Constituição, é o que fica no documento assinado com a MFA, o compromisso dos partidos, era a construção do socialismo, a sociedade sem classes, o PPD estava pacífico com esse tema. Mas o PSD é que deixou de estar. Exatamente, isso depois é posterior. Mas então estava a contar que andava pelo país. Andei pelo país, estava a uma mesa do PPD para explicar, e o Pedro é que fazia as despesas da conversa, o meu marido Pedro Roseta fazia as despesas da conversa sobre a Constituição, o que é que é uma Constituição. Contava parábolas para explicar a diferença entre uma Constituição do CDS, do PPD, do PS e do PCP, era a parábola da Quinta e do Poço, se fosse... É esse que votou contra, não é? Ele dizia, se for o Partido Comunista, a Quinta e o Poço pertencem ao pai e não há cada conversa com os filhos. Se for no Partido Socialista, até pertence também ao pai, mas há discussão, há participação, há partilha. Se for no PSD, a gente só quer que o Estado fique com o Poço, o resto é para todos, é o que for, mas temos que ficar com os principais meios de produção. Era esta a versão da socialdemocracia em 1974. A apropriação coletiva dos principais meios de produção. Não era a apropriação coletiva de tudo, era só dos principais meios de produção. Isto era a via socialdemocrata da altura. E o linguajar marxista, digamos assim. Completamente. E depois, se fosse o CDS, pronto, o Estado não ficava com nada e o filho mais forte ficava com tudo. Isto eram as histórias que o Pedro contava. Conta-me uma data de histórias, explica as diferenças, para depois escolherem o que é que queriam. E no fim, vamos às perguntas. A sala cheia. Cheia. A aldeia em peso. Minhas concluídas. Tudo em pé, porque nem sequer havia lugares. Era um pavilhão de terra abatida. Há vídeos. Bom, há perguntas na sala? Nada. Até que há um senhor que corajosamente se levanta e faz esta pergunta deliciosa. Então, mas o que é que o PPD pensa da aguardente de medronho? Isto é o que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é este choque entre o... Desculpe, qual é que foi a resposta? Não, o PPD ficou aflito, depois disse que a chafa... O que é que ele devia dizer? Não podia. Não fazia a menor ideia. Portanto, era isto o nosso dia-a-dia. Todas as noites a gente ia para sessões em que éramos confrontados com estas perguntas absolutamente vitais para quem as fazia, mas para nós que vinhamos cheios de conversa universitária e estudos e tal... Para explicar o que é que é a Constituição. Tínhamos que contar histórias e inventar, mas isto foi difícil, portanto, era uma conversa difícil, pois há muitas histórias destes anos que aparecem em outros níveis, até aparece a uma certa altura, já mais tarde, em 75, passa na RTP uma entrevista de alguém da dinamização cultural que vai perguntar a uma senhora transmontana, toda vestida de preto, muito digna, se a senhora sabe o que é uma Constituição e ela responde, e você sabe o que é um almudo? O homem não sabia o que era um almudo. Portanto, este choque da linguagem que os que iam fazer, dinamização cultural, ou nós que íamos criar partidos, jogávamos que estávamos a ensinar, nós não estávamos a ensinar nada, nós estávamos a tentar conhecer o nosso país, a conhecer os problemas reais. Isso foi uma coisa muito importante na minha vida, porque deu uma ocasião para correr o país de lés a lés e ouvir as pessoas, e ouvir as perguntas das pessoas, as dúvidas das pessoas, as dificuldades das pessoas. Estava-me a perguntar há pouco qual era a atitude das pessoas. Muita curiosidade, muita vontade também que lhes acontecesse alguma novidade. queriam participar. Depois isto começa a mudar. Em 1975, nós começamos a sentir, as pessoas seguem a televisão, seguem muito a televisão, conhecem os episódios, não sabem propriamente os nomes, as siglas, aquela coisa toda, mas as caras dos militares conheciam-nas todas. E bastava a gente fazer alusão a um determinado militar que estaria mais à esquerda ou mais à direita, depois toda a gente ao começar a subiar ou bater palmas. Porque imediatamente percebiam, até por pequenos há partes. Eu recordo-me de uma outra cena, essa já em 75, com o José Augusto de Siabra. Já foi ministro da Educação, tinha vindo do exílio, estava muito ligado ao Emílio de Correiro, que foi secretário-geral do PPD em 75, eu fui secretário-geral adjunto dele, eu e o Marcelo Reboçosa e eu, fomos os dois adjuntos do Emílio de Correiro. Estava ele a falar e queria fazer uma intervenção sobre tolerância. Isto tem chaves na pior altura do pré-crim, que estava tudo mais radicalizado e que havia incêndios de sedes do PC e tudo mais. Queria explicar que o IPD, que era um partido de tolerância, que tínhamos que aceitar as posições, que nós não podemos criticar, como tem sido dito, não podemos dizer o que se diz do hotel. Saraba Carvalho começa logo toda a gente. A foi-se e o martelo na cabeça do hotel. E ele não conseguia falar, porque as pessoas diziam logo... Punha-se logo uma frase violenta contra as personagens que ele estava a tentar dizer que era preciso compreender. Foi difícil este período, foi difícil e havia um choque mesmo. E muitos políticos tinham dificuldade de ter uma linguagem que fosse aceita. Ora bem, onde é que está aqui no meio deste processo todo, para mim, a coisa que realmente marca... O Mário Soares tinha um ouvido político extraordinário. O ouvido musical, zero. Sim. O ouvido para as línguas, zero. Zero. Mas ouvido político extraordinário. O Mário Soares atravessava uma praça cheia de gente e, no fim, sem ter falado com ninguém, sabia o que é que havia de dizer. Porque apanhava as coisas. Isso explica muito do que é que foi tudo que havia de política. Mas a adesão que as pessoas deram, aquela forma direta de dizer as coisas, e não era só ele, era também o Manão Legre, era o Jaime Gama, era o Souto Meocardia, era todo um grupo. Era o Zanha. Era o Zanha. O Zanha era mais meticuloso a falar. Quem transformava depois aquilo em grandes combates, o Mário, ou o Manão Legre, ou o Jaime Gama, portanto eram eles que depois faziam os combates. No PSD- acontece esta coisa, nós ficamos sem líder. A gente já nem se lembra disto, mas quer dizer, o Sá Carneiro, em março de 75, vai embora, pouco antes das eleições. Não está cá nas eleições. Eu é que dirigi as primeiras eleições, veja bem, a campanha eleitoral da televisão nas primeiras eleições. Era eu que era uma miúda. É que fiquei a dirigir aquilo porque não havia ninguém. Estava uma galhasmota a fazer a intendência do partido. Pois, no fim disto tudo, um partido sem líder, praticamente sem líder, mas com algumas pessoas que faziam discursos, falavam bem e dinamizavam o pessoal, e com gente que queria realmente uma solução menos radical, acaba por ficar em segundo lugar. Isto para mim é da ordem do mistério, está a ver? Isto hoje em dia era impossível. Mesmo assim, fica em segundo lugar? Fica em segundo lugar. Ou seja lá, ficaria muito mais abaixo. Se tivesse cá o Sá Carneiro, talvez tivesse sido diferente. Mas quem faz a luta toda de 75 é o Mário Sebas, não é o Sá Carneiro. O Sá Carneiro só vem em setembro de 75, é que volta ao país. Porque ele esteve doentes, esteve foragens políticas. Esteve doentes, esteve fora e eu acho que ao mesmo tempo ele tinha muitas dúvidas sobre o caminho que estava a ser seguido. A radicalização a partir do 28 de setembro. A maioria silenciosa que foi uma manifestação. A maioria silenciosa que foi depois à saída do Spínola, à queda do primeiro governo. O Sá Carneiro sai do governo nessa altura. Eles defendiam um caminho diferente, queriam que as eleições gerais fossem mais tarde e fossem primeiro as locais e as presidenciais. E isso não foi aceito pelo Conselho da Reversão. Enfim, há aí uma série de detalhes. Mas o importante é isto. Quem estava de facto na frente, na altura quente do verão quente de 75, era o Partido Socialista. O PPD estava na rua em todo o lado. Eu lembro-me perfeitamente. No dia 11 de março, a seguir às nacionalizações, uma grande manifestação do PS para a Avenida da Liberdade de Fora. Eu fui para lá e fomos muitos, nós do PPD, mas não tínhamos lida. E eu lembro-me das pessoas dizerem onde está o PPD, está em casa a ver TV. E eu aos gritos, estou aqui, estou aqui. Mas, portanto, está a ver, isto era o dia-a-dia. Estávamos numa luta que era o que se faz hoje nas redes sociais se fazia-se naquela altura na rua. Na rua. A nossa rua era a mesma rua. Hoje, a praça pública é as redes sociais. E há mais bolhas, há mais diversificação. Mas era com a mesma violência que a gente vê hoje em algumas redes sociais. Era mesmo, era à força, com muitos slogans, com muita mobilização, com muito entusiasmo e com um grão de loucura nisto tudo. Mas tinha que ser, era a única maneira. Serviço Público Bloco de Notas. Edição Especial. O 25 de Abril de Helena Rosetta. Não, mas eu fiz sempre o percurso ao contrário. Realmente deve ter um problema qualquer. Eu fiz sempre o percurso ao contrário. Porque eu fui sempre passando, quando eu passei do PSD para o PS, aliás, nem foi para o PS, primeiro foi para o Independente e só depois foi para o PSD. É quando o PSD estava em Maria Absoluta que eu saí. E eu saí do PS quando o Sócrates tinha a Maria Absoluta. Quer dizer, eu tenho um problema com as Marias Absolutas. Isto é um facto. Com os líderes das Marias Absolutas, não é com as Marias Absolutas que as pessoas não têm que acompanhar. Com os líderes, com o destino que dão à Maria Absoluta que têm. Não acompanhou esta de António Costa porque já não estava no Partido Socialista. Não, não está a sair, depois não vou ter entrar. Depois não vou ter entrar. Eu acompanhei a Maria Absoluta do António Costa na Câmara de Lisboa. Aliás, ajudei-o a fazê-la. Quando o Costa ganhou as eleições pela primeira vez em 2007, ele estava em minoria. Eu tinha um movimento de cidadãos. Cidadãos por Lisboa? Em 2009 havia outra vez eleições. Havia o risco do Santa Ana Lopes ganhar as eleições. E eu fui falar com o António Costa. A gente tem que fazer qualquer coisa. Não podíamos fazer coligações porque os partidos não se podem coligar com movimentos. Eu lembro-me disso não. Mas fizemos um acordo. A verdade é que depois, nos dois mandatos seguintes, ele e eu estávamos na maioria absoluta. Portanto, aí ajudei a fazer essa. As outras não. Mas essa era circunscrita. Mas eu queria ainda voltar à sua saída do PSD porque nessa altura já era PSD por causa de um conflito de consciência, por causa da amnistia. Isso foi em 1900. Isso foi em 1982. Brigadas revolucionárias de Isabel do Carmo. Estavam presos um conjunto de pessoas que tinham pertencido às brigadas revolucionárias, ao PRP. Eles diziam que já não havia brigadas revolucionárias, mas estava ligado às duas coisas. E entre eles estava Isabel do Carmo e o Carlos Antunes. E tinha acontecido, muito recentemente, na Irlanda, a história de estarem presos militantes que eram a favor da República, na Irlanda do Norte, e entrar em greve da fome. E é a altura em que se passa a história do Bobby Sands, que já ninguém se lembra, mas há um braço de ferro com a senhora Thatcher e eles entram em greve da fome. O cônjuge estava há anos. E ele acaba por morrer. E ele acaba por morrer. Pouco tempo depois começam-nos daqui também a fazer greve da fome. Jugo eu que, influenciados, não sei, mas acharam que podia ser um caminho. Fazem uma primeira greve da fome que nós conseguimos. Nós, quando eu digo nós, quem foi? O grupo de deputados portugueses do Conselho da Europa. E, nessa altura, em 81, quando a primeira greve da fome, acho que ainda foi 81, depois a segunda, que é em 82, nós decidimos, falei com todos, e se nós temos que fazer qualquer coisa, vamos propor uma amnistia. Todos os deputados de todos os partidos, exceto o PCP, acho eu, subscreveram um projeto de amnistia para aquele caso concreto, embora não se possa estar a legislar para casos concretos, mas com o argumento de que já não havia mais preços políticos em Portugal e que não fazia sentido ficar aquele. E, com o medo, tínhamos nós que aquilo acabasse mal e que, pronto. O Carlos Antunes, eu fui falar com ele no hospital, conseguimos convencer, convencer-se a acabar a primeira greve da fome, no pressuposto que apresentávamos o projeto da amnistia. Sim, senhora, aquilo parou, mas eles continuaram presos. Entretanto, há um julgamento que os condena e, portanto, eles ficam presos e nós achámos que aquilo não podia ser. Entretanto, eles estavam a tentar recorrer daquele julgamento e começam uma nova greve da fome. E aí a coisa começa a se arrastar, a greve tem bastante impacto mediático, estava pendente no Parlamento o projeto da amnistia não avançada, algum partido, já não sei qual, aciona pedido de agendamento para se discutir aquilo, o ministro da Justiça era o Meneche Mentel e o Meneche Mentel nem pensaram em que o PSD vote a favor. Eu disse, bom, mas dê-me ao menos liberdade de voto porque eu assinei esta coisa. Eu não fui só ver, éramos mais três ou quatro, mas os outros, uns saíram da sala, faltaram ou não sei o que. Foram tomar um café, como o senhor Orban. Eu disse, não, eu não posso fazer isto. Da primeira vez que aquilo foi votado, eu disse, portanto, eu votei com o meu projeto e contra o partido, eu pedi, façam favor, acionem. A mecanismo normal disciplinar que é tirarem-me um mandato, não acionaram. Há uma segunda discussão, porque há um segundo projeto que se faz para tentar recuperar. O primeiro projeto de lei da amnistia não passou, mas o segundo era parecido e voltou a haver uma votação. E ia haver uma nova votação do mesmo assunto. E eu disse, bom, eu não posso fazer duas vezes a mesma coisa, eu não posso agora chegar a dizer outra vez, agora acionem. Portanto, se o meu voto for importante para isto passar, eu voto novamente contra a disciplina do partido. Se não for, eu abstenho, mas há uma coisa, eu vou-me embora. Então vou ao microfone dizer isso. Passou-se isto assim, assim? Isto é um dever de consciência? Eu não posso de maneira nenhuma entre a minha consciência e a disciplina do partido. Evidentemente que a disciplina é muito importante, mas eu não posso desempatar a favor da disciplina. Portanto, o meu partido, já lhe pedi para acionar o mecanismo, não quis acionar, aciono eu. Peguei na carta e entreguei a carta na mesa. E é assim que eu saí da Assembleia da República. E acabei dizendo uma frase, provavelmente isto não servia para nada, porque não estávamos a ver nenhuma solução para o caso. Depois o caso acabou por termos desfechos positivos, porque a Igreja Católica envolveu-se e mais gente se envolveu, aquilo acabou por termos desfechos positivos e o tribunal até anulou a outra sentença. Mas no dia em que eu fiz aquilo, era realmente um gesto inútil. Era realmente um gesto inútil. E eu disse, a minha última frase nesse discurso é uma citação do Evangelho, mas é realmente um gesto inútil, porque há uma situação do Evangelho de São Lucas, nunca mais me esqueci, capítulo 7, versículo 10, que diz fizemos o que devia ser feito, ponto, somos servos inúteis, ponto. Eu ia embora do Parlamento com esta consciência. Olha, não sirvo para nada, mas não posso fazer outra coisa. Eu não saio do partido, eu saio do Parlamento. Larguei os lugares todos. Pois é, eu era vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, eu era presidente da Delegação ao Parlamento Europeu, eu era presidente, não sei o que, do Conselho da Europa. Saí de uma vez, porque a gente saía, largava logo três ou quatro cadeiras, portanto larguei tudo. Não saiu do partido. Pronto, só sai do partido quando apoia Mário Soares. Exatamente. O partido resolve convidar-me para candidatar à Câmara de Cascais. Cascais. Não servia para ser deputada, mas servia para ser... E foi. E fui presidente da Câmara e foi bem divertido. Entretanto, estamos em 1985, aquelas eleições... O PSD não tem candidato. Era o Cavaco, que era o líder, não tinha um candidato do PSD. Havia um acordo no sentido de apoiar o Freitas do Amaral como candidato. O PSD apoiar esse candidato. Acho que foi o que disse Cavaco Silva nesse congresso da filha da Foz. Sim, eu era muito amiga do Freitas, mas achava que isso ia ser muito complicado, porque íamos ter uma confrontação direta-esquerda violenta. E eu não queria estar do lado da direita. Fui falar com o Diogo, ainda no verão, muito antes da campanha começar, e dizer, olha, Diogo, é só para te dizer, nós somos amigos, desculpa, mas eu não te vou apoiar. Não é por ti que eu confio em ti. Foste um grande vice-primeiro-ministro do Sacarneiro, foste um grande ministro dos estrangeiros, mas não te vou apoiar para a presidência. Não por ti, mas pela onda que vai vir atrás de ti. Não vou, mas queria que soubesse isto por mim. E assim foi, sem problema nenhum. Entretanto, quando se aproxima e começa, aquilo estava muito tremido à eleição, porque havia vários candidatos. O Mário Soares começa com 7%, portanto, começa com uma... Era extremamente difícil, era um desafio terrível. E eu entendi que devia apoiar o Mário Soares por tudo aquilo. E não a Maria de Lourdes Pintacilco também. Não a Maria de Lourdes Pintacilco. A Maria de Lourdes Pintacilco até estava bem nas sondagens. Mas eu achava, lá está, do ponto de vista biográfico, a biografia de Mário Soares é que merecia, do meu ponto de vista, ser o primeiro civil eleito. A Maria de Lourdes já era uma pessoa muito relevante, mas tinha sido procuradora à Câmara Cooperativa. Tinha um outro percurso. E não tinha feito pela democracia o que o Mário Soares fez. E, portanto, eu achava que tinha que escolher o Mário Soares, queria apoiá-lo, fui assistir a várias coisas, mas não dei a cara. E, na véspera das eleições, sem sabermos quem é que ia ganhar, na primeira volta, eu escrevo uma carta de missão. Desculpa, eu vou fazer. Tenho estado a arrumar papéis e encontrei a resposta que o Balcebão me deu a essa carta. Francisco Pinto Balcebão. Francisco Pinto Balcebão, que era, naquele momento, o número um do partido, o Sacanete tinha morrido. É aí que eu saio para este fim e, pronto, depois da minha vida seguiu outro rumo. Essa carta de Balcebão diz o quê? Uma tem conhecimento da minha decisão e a queixar-se de não ter tido conhecimento direto, de eu não ter falado diretamente com ele. Tinha uma outra carta dele, quando saí da Assembleia, em 82, ele a lamentar muito que eu saísse da Assembleia, que eu fazia falta, não sei o quê, mas, na verdade, saí. E também tenho um cartãozinho do Cavaco Silva, nessa altura, a lamentar que eu saísse da Assembleia. Mas, pronto, são coisas que eu guardo. Pronto, a gente falava uns com os outros, não é? Claro que sim. E escrevíamos e as coisas ficavam registadas. Claro que sim. Se tivesse que escolher um momento para o seu 25 de Abril, começa quando? Começa no Largo do Carmo. Quer dizer, a emoção toda, a alegria, a felicidade, é no Largo do Carmo. Aquela manifestação de gente, aquilo tudo, era o 25 de Abril, era mesmo. Tinha que ser, porque estava toda a gente ali, era o que as pessoas queriam, o povo estava ali. Imagina o que é que seria a sua vida, ser o 25 de Abril. Tinha ido parar à cadeia, se calhar, várias vezes. Teria sido uma vida dura, como muitos outros tiveram, antes de mim, não é? Não teria sido, de maneira nenhuma, uma vida com as oportunidades que vinha ter depois, de ter influência numa Constituição, ter influência num partido político, ter influência em governos. Isso nunca me aconteceria, com o 25 de Abril, eu estaria do outro lado. Mesmo sendo mulher e mesmo sendo neste país, e mesmo hoje as mulheres ainda não terem o mesmo salário que os homens para o mesmo trabalho, de 50 anos depois. Não, mas sim, depois do 25 de Abril, teoricamente, aliás, o dia 25 de Abril, uma das coisas mais importantes que se diz pouco é que foi a primeira vez que as mulheres em Portugal puderam todas votar. É muito importante. E, portanto, tínhamos, pelo menos teoricamente, os mesmos direitos. Passámos a ter os mesmos direitos civis, com o novo Código Civil, que também saiu logo a seguir. Depois, a conquista não é dos direitos. A conquista é do acesso ao poder e à influência. Os direitos, muitos deles, até foram otorgados. A questão da IVG não foi otorgada. Foi uma luta difícil. Mas muitos destes direitos foram otorgados. Agora, o que não foi otorgado foi a representação, a participação, a possibilidade de aceder aos lugares de influência, por definição, porque, como os partidos é que tinham a seleção, os partidos eram todos dirigidos por homens, e os homens... Toda a forma da organização partidária era muito pensada em função da tradicional divisão de tarefas. Os homens iam para as reuniões e a gente ficava em casa com as crianças. Era tão simples como diz. O seu caso foi ao contrário. Foi para a festa. Algumas vezes foi, mas também podia ser... Muitas vezes saíamos os dois. Nestas campanhas todas que andámos a fazer pelo país... Não, no meu caso, a minha liberdade fica de vê-la a uma senhora chamada Catarina, que tomava conta das minhas filhas. Que era a lentejana, que era uma mulher extraordinária, que, aliás, tem uma saída linda. Lá está uma daquelas coisas mesmo do coração do povo. Quando eu venho para casa, no dia 11 de março, passámos também a noite em acordar, depois o 11 de março, aquela atrapalhada de manhã, aquilo acaba por se resolver. A Assembleia do MFA, nessa noite, decide nacionalizar a banca. Na noite do dia 12, decide nacionalizar a banca. Estávamos no partido a ouvir aqueles relatos, a ver aquelas coisas todas. Chegaram a casa muito tarde. Ela estava acordada à minha espera. E eu perguntei, então, senhora Catarina, ouviu a rádio? Eu ouvi sim, menina. Então, o que é a caixa das nacionalizações? Resposta sábia. Oh, menina, eu não sei o que isso é, mas feita às três da manhã não deve ser coisa boa. Oi-se. Isto foi... Isto é tipicamente... É tantas coisas como esta que eu apanhei nessa altura, porque o povo tinha a consciência que não tinha muita informação. E procurava informar-se. Mas mantinha a desconfiança. E, portanto, a desconfiança defendia-o de grandes... Apresentava grandes sonhos e grandes coisas. Eles não acreditavam, porque era preciso ver, não é? E, então, esta desconfiança feita às três da manhã não deve ser coisa boa, como quem diz. Não me impingam nessas coisas. E tinha outras coisas extraordinárias. Por exemplo, o Ianas. Oh, senhora Catarina, então, o Ianas... Ai, menina, um homem que não se ri não é sério. Portanto, são coisas do instinto popular perante um país que está a transformar-se a uma velocidade vertiginosa. Eu era jovem, ela era idosa. E este lado, por um lado ingênuo, mas, por outro lado, desconfiado, acho que deu aos portugueses muito bom senso. Porque a mistura das duas coisas, ingenuidade e vontade, mas, ao mesmo tempo, desconfiança, não embarcavam em qualquer coisa. E acha que essas características se mantêm hoje? É muito diferente. O país suburbanizou-se muito. Eu estou a falar de um país rural. Eu fui fazer campanha eleitoral num país que era um país rural. E esta sabedoria que eu estou a falar é sabedoria dos rurais. É uma sabedoria antiga. É uma sabedoria de um povo que foi pobre durante muitos séculos. E vai vencendo à sua custa. Quando o país se modifica em termos demográficos, começa a literalizar-se. Quando começa a suburbanizar-se. Quando começa, demograficamente, a alterar-se também, até com a vinda das pessoas que vieram da África, que tinham uma mentalidade bastante diferente. O país muda muito. E, portanto, penso que esses valores do Portugal antigo, evidentemente, os principais podem manter-se. Mas a vida mudou. E a vida mudando mudam também as pessoas, não é? A vida mudou. As condições de vida mudaram. Portanto, esse bom senso, essa sabedoria ancestral... Hoje em dia, o consenso é outra coisa. Hoje em dia, um bocadinho, é mais estarem um bocado fartos de promessas que não são cumpridas. É mais uma desconfiança de desânimo do que, propriamente, de... Não é bem a resistência. Eu não diria resistência. Havia um bocadinho... O que é que estes tipos me estão a vender? Hoje, as pessoas não têm essa dúvida, mas não acreditam... Muitas pessoas já não acreditam quase em ninguém. E quase não querem comprar nada, não é? Pois não. Já se compra bem. Já se compra bem. Já se compra bem. Eu sei lá, estou a fazer aqui a cirurgia de pacotilha, mas... Certo. Mas... Mas é a minha experiência. O seu 25 de Abril começou no Lar do Carmo. E... já acabou? Não. O 25 de Abril... Aliás, olha, por duas vezes tive a ocasião de ser escolhida. Uma vez pelo PSD, outra vez pelo PS, para falar no dia 25 de Abril na Assembleia. Sobre o 25 de Abril. Que é um dia importantíssimo. Pronto. É um dia de cerimónia. É o seletivo. Cada partido se opõe uma pessoa. Portanto, em 1980, pelo PPD, e nessa altura, todo o discurso era o problema da tutela militar e da necessidade de rever a Constituição e acabar com o Conselho da Reversão. Portanto, foi um discurso um bocado duro, que eu fiz, mas acreditar que o 25 de Abril, em pleno, seria quando acabasse a tutela militar. Há coisas bem piores do que a tutela militar, que nos aconteceram depois, mas isso na altura eu não sabia. Depois, quando voltei a falar, foi no ano 2000, era Guterres o secretário-geral do PS, primeiro ano do novo século, não é? E do novo milénio. Eu faço uma coisa, no fundo, a dizer que o 25 de Abril é uma data charneira, muda o país, também muda as nossas vidas. E a diferença em relação a outras datas é que é uma data que é portadora de futuro. Está em aberto. Nós não sabemos o que vai acontecer a seguir. E esses momentos são rares na vida dos povos. Normalmente, sabe-se, há conflitos, sabe-se quem é que vai ganhar, quem não é. Mas ali era muito mais do que isso, era mesmo uma transformação radical. Se calhar foi a entrada de Portugal no século XX, foi no dia 25 de Abril. Porque antes do 25 de Abril nós estávamos a viver noutros tempos. Estávamos a viver no antes da Segunda Guerra. O século XX português começa em 74. Talvez comece em 74. Com 74 anos atrás. Talvez comece em 74, porque todas as características sociais, políticas eram velhas, arcaicas, arcaicas. Talvez tivesse começado também com a imigração dos anos 60, em que há outros fatores. Mas o 25 de Abril é de chofre, é um dia, lá está, é um dia em que o futuro bifurca. Podemos ir por ali ou por aqui. E esses dias são dias portadores de futuro. Eu vivi mais de dois dias destes na vida. Que foram? Mas não da mesma maneira. Foi a queda do muro de Berlim. 8 de Novembro de 1989. Em 89. E nesse dia as pessoas abraçavam-se na rua, em Berlim. E nós aqui achávamos que ia acabar as ditaduras de leste, ia acabar, não sei, uma data de coisas. O mundo ia ser melhor. O mundo ia mudar. E mudou. Nesse dia mudou. E o outro dia foi a uma escala mais pequena, mas acho que para os portugueses foi também um dia de a gente se abraçar na rua. Estes dias em que a gente se abraça na rua são muito raros. Na minha vida tive três. O dia 25 de Abril, o dia da queda do muro e o dia em Timor, do referente Timor. Quando eles ganham, quando o referente ganha. Porque toda a preparação desse dia é uma preparação de um futuro, é uma data portadora de futuro. Aquilo vai acontecer, vai mudar a vida daquela gente. A nossa também mudou. E lembra-me daqui em Lisboa e no país todo andávamos vestidos de branco abraçados uns aos outros por um povo que estava lá do outro lado que a gente nunca tinha visto. E portanto são datas fundamentais. O 25 de Novembro já não é isso, percebe? O 25 de Novembro já é um acerto de conta, já é outra coisa. É uma data que consolida ao 25 de Abril, mas não é uma data portadora de futuro. Portador de futuro tudo em aberto é o 25 de Abril. E é por isso que a minha vida lhe deve tudo. Não há povo assim. Eu acho que os polígios portugueses não sabem o povo que têm. Disse-me que o seu 25 de Abril começou quando foi ao Largo do Carmo e quando viu tudo a acontecer. Ainda não acabou. Não acabou porque o 25 de Abril é uma data por definição que muda a vida de um povo, uma data charneira, mas é também uma data portadora de futuro, uma data aberta. E portanto naquele dia tudo podia acontecer. E isso muda a vida de um povo e a vida de uma pessoa. E é por isso que não acabou, porque há muita coisa que ainda... Não é que o 25 de Abril não se tenha cumprido. Eu acho que o 25 de Abril se cumpriu. Os 3Ds fizeram-se com dificuldades. A descolonização, a democratização... E o desenvolvimento. O desenvolvimento, tudo isso se fez. Mas ainda falta. O que falta é o futuro, mas o futuro por definição tem que faltar. Qualquer regime que ache que já tem o futuro garantido não está certo. E portanto é essa a força do 25 de Abril. É uma data portadora de futuro. Aqueles valores do 25 de Abril são valores de futuro. Todo momento podem ser refeitos, restaurados, reconciliados, renovados, ampliados. É isso. Eu acho que esta questão dos direitos, que é a chave do 25 de Abril, é um universo em expansão. Como o nosso universo físico. O universo dos direitos é um universo em expansão. Está sempre a crescer. E o 25 de Abril foi o que nos permitiu em Portugal abrir para esse universo. Abrir para crescer. Muito obrigada. Mas haverá novos direitos, certamente. Exatamente. Muito obrigada, Helena Rosetta. Muito obrigada por este seu testemunho de quem viveu por dentro destes dias. Isto é um serviço público, o Bloco de Notas e de uma edição especial. O 25 de Abril de Helena Rosetta, a produção de Ana Fernandes, a gravação de Tiago Vaz e dei a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha um bom dia e um bom 25 de Abril. E aí Legenda Adriana Zanotto